Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, nesse dia que eu trago pra vocês depois de mim, amanhã é uma peça, o filme. Lembrando que já tem um vídeo aí no canal sobre esse assunto, mas depois que aconteceu aí, o vídeo do canal era de 2009, então resolvi fazer aí em 2021. Lembrando aí que o filme é de 2013, o primeiro aí, do Paulo Gustavo, infelizmente faleceu aí esse dia. Então se você já desce o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. Também lembrando que meu canal de games está na descrição, e sem mais enrolações, bora pro vídeo. Minha Mãe é uma peça, o filme, é um longa-metragem de comédia brasileira dirigido por André Pellens, protagonizado por Paulo Gustavo e escrito pelo mesmo em parceria com Phil Braz. É baseado na peça de mesmo nome criada e instalada pelo próprio Paulo Gustavo, e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em cartaz. O elenco da versão cinematográfica também é composto por Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Ingrid Guimarães, Erson Capri, Sueli Franco, Mônica Martelli, Samantha Schmitz e Alexandra Hitcher. O filme foi lançado em 21 de junho de 2013 no Brasil, atingindo uma marca de 2 milhões de telespectadores em sua terceira semana de exibição nos cinemas, e foi o filme mais assistido entre os brasileiros em 2013, com mais de 4 milhões de telespectadores. O filme teve um custo aproximado de 5 milhões de reais, e pode ter faturado uma média de 80 a 100 milhões de reais na semana de estreia. Inclusive até passou em cinemas internacionais. Na primeira semana de agosto, o longa assumiu a posição do principal da bilheteria daquele ano, em uma produção nacional. O filme, dirigido por André Pellens, arrecadou um total de 45 milhões contra 44 milhões de dependas por Ardois, e segundo o filme com maior bilheteria de 2013, os dados são da consultoria da Retranque. O Alexandre H. Beatty, do Fernandes, da sua crítica para o Folha de São Paulo, destacou que no filme, o humor se perde em fórmula cansativa. Ganhou alguns prêmios para melhorar a sua escolha adjuvante para Alexandra Hitcher, de 2014, melhor roteiro adaptado e melhor comédia, no grande prêmio do cinema brasileiro. Ainda assim foi divulgado que o filme teria uma sequência de titular da minha mãe, uma peça 2, cujas filmagens começaram em abril de 2014. Nesta, Luana Fiovani interpretou a nova namorada de Carlos Alberto, o Erson Capri. Com isso, o Ingrid Guimarães que havia antecipado no filme não esteve neste. Além dos atores já citados, o longa contou também com Rodrigo Pandolfo e Marina Xavier, intérpretes da Giuliana e Marcelino, e foi mais uma vez dirigido por André Pellens, e seguiu mais uma sequência do terceiro filme. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que se você tiver gostado deste vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu trago aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo só para a TV aberta aqui no canal. Também lembrando que não canta a dignação na descrição, corre lá e se inscreve lá. Sem mais enrolações, eu vou estar pensando no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.